Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa e hoje aqui o meu vídeo tour em Mafra. Hoje eu vou te provar, vou te mostrar como viver em uma vila portuguesa é maravilhoso. Apesar de existir muito preconceito em relação às vilas em Portugal, um desconhecimento total por parte dos brasileiros, inclusive que não conhecem Portugal, acharem que viver numa vila pode ser ruim, você vai ver a infraestrutura impressionante que Mafra tem. Acompanhe aqui no vídeo, enquanto eu vou narrando aqui algumas coisas interessantes, mas eu posso dizer que não só pela proximidade com Lisboa, mas pela infraestrutura, a qualidade que Mafra oferece, é realmente uma opção para você colocar em Portugal, para você pensar em viver em Portugal, é uma opção muito interessante, Mafra. Vamos começar pela proximidade com Lisboa, nós estamos a mais ou menos, da onde estou aqui filmando, em frente ao convento de Mafra, que é lindíssimo, eu recomendo você conhecer se vier a Portugal. Estamos aí a 30, 35 minutos de Lisboa de carro, Mafra tem uma estrutura de transporte também muito boa, que você consegue tanto ir para o sul, tanto ir para Lisboa, como ir para o norte. Você pode subir em direção a Cautas da Rainha, Bombarral, até o Porto mesmo, com alguma facilidade e ir para Lisboa, como eu falei, de carro em 30, 35 minutos. Então, é realmente uma opção interessante para quem quer viver numa região mais tranquila, com uma comunidade mais tranquila, mas também precisa estar em Lisboa para trabalhar ou para desenvolver algum projeto. Por quê? Porque não só o tempo de viagem, mas como a estrada para você chegar a Lisboa é fantástica, a 8 é realmente um tapete incrível. Então, eu recomendo Mafra em relação à proximidade com Lisboa. Quando falamos no quesito custo de vida, viver em Mafra, começando pelos imóveis, comparando obviamente com Lisboa, os imóveis têm um preço inferior à Lisboa, em torno de 30, 40, até pode chegar a 50% no mesmo tipo de imóvel. Por isso que muitas pessoas trabalham em Lisboa e vivem em Mafra. Então, se você procura subir o nível da compra do seu imóvel, por exemplo, então, Mafra, você vai conseguir ter um imóvel melhor, bem melhor, com um valor que em Lisboa você compraria um imóvel um pouco mais antigo, um pouco mais velho, porque Lisboa realmente tem um preço diferente de Mafra. Quando nós falamos do dia a dia, as compras do supermercado e toda essa infraestrutura que também em Lisboa utilizamos ou no Porto, é lógico que, como eu costumo dizer, o preço de um item no continente ou no mercado em Portugal é o mesmo preço que você compra em Mafra. Não existe, como no Brasil, diferença de compra, por exemplo, de supermercado em relação a outra cidade. Então, se você comprar um quilo de arruas em Mafra no continente, no continente de Lisboa é basicamente o mesmo preço. O que é que diferencia aqui em termos de custo de vida? Claro, por exemplo, se você se desloca dentro de Mafra, é uma vila, é uma vila que não é muito grande. Então, se você precisa levar os filhos na escola, se você tem aquele seu caminho no seu dia a dia, obviamente você pega quase que zero trânsito, como vocês estão vendo e o deslocamento é muito curto e isso também traz, lógico, poupança no final de um tempo. Enquanto que Lisboa, logicamente, é uma cidade grande, você tem mais trânsito, é uma cidade maior, os deslocamentos são maiores. Mas em Mafra você tem essa qualidade de vida, até para você conseguir fazer os seus deslocamentos a pé. As escolas, Mafra tem excelentes escolas, aliás, se for ver o ranking das escolas de Portugal, as escolas públicas, Mafra está sempre muito bem colocada. Então, muitos clientes meus, muitas pessoas que vivem em Mafra fazem muitas coisas realmente a pé. Então, isso realmente é qualidade de vida. Quem pensa que viver numa vila em Portugal pode ser aborrecido, chato, Mafra tem uma cultura e lazer muito forte. É realmente uma região que é uma vila, uma região que tem muitas coisas culturais acontecendo todo ano. Como eu falei, nós temos praia muito perto, há 10 minutos de onde eu estou aqui fazendo o vídeo, nós estamos na praia. Estamos muito perto de Ericeira, que é uma das praias mais bonitas de Portugal. E se você quer jantar, por exemplo, apesar de Mafra ter muitos restaurantes bons, se você quiser jantar num outro tipo de restaurante ou uma coisa diferente, você em 30 minutos está em Lisboa e vai acessar realmente uma capital, uma cidade grande, que vai ter, obviamente, outras opções, não só de lazer, como também de cultura. Mafra tem uma beleza natural, ela é patrimônio cultural, não só de Portugal, mas também pela Unesco, é patrimônio cultural mundial. E realmente tem a tapara de Mafra, que é uma coisa lindíssima. Quem faz esporte, por exemplo, ciclismo e vários outros esportes, Mafra está muito bem estruturada. Nós temos ali, por exemplo, o poliesportivo de Mafra, que é muito grande, tem todo tipo de esporte. As escolas, como eu falei, são muito boas. Então, você tem uma mistura, uma vila muito bonita, muito organizada e, ao mesmo tempo, com muita beleza natural e muito patrimônio cultural. Só o convento de Mafra, por si só, é um cartão postal lindíssimo da cidade. E você viver, realmente, num ambiente bacana, com pessoas que trazem uma comunidade rica em cultura, em educação, é realmente um diferencial para todos. Eu vou deixar agora o vídeo rolando. Veja mais um pouco aqui de Mafra, acho que você vai curtir muito. E, no final, eu vou deixar para você uma opção muito boa de um imóvel da nossa carteira, da minha carteira de imóveis aqui em Portugal. E um imóvel que está fantástico e que você vai ter toda a qualidade para morar aqui em Mafra. Espero que você curta esse vídeo. Deixe um comentário se você gostou de Mafra, se você conhece Mafra. e tenho certeza que Mafra vai atender, pode atender muito bem as suas expectativas como região, como vila e como local para você viver, você e sua família. Então, fique até o final e aguardo aqui o seu comentário. Um abraço. Música Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa, AO Imóveis, licença minha aqui embaixo na descrição e todos os nossos contatos da nossa imobiliária também aqui embaixo. Hoje quero te convidar para conhecer esse apartamento lindíssimo aqui em Mafra, um imóvel duplex com duas garagens, elevador e todo o conforto que você precisa para viver aqui em Portugal. Numa das cidades mais interessantes também aqui à volta de Lisboa, que é Mafra. Mafra que tem aqui, eu estou olhando aqui, eu estou aqui no vídeo olhando aqui de frente para a praia. Nós estamos a três minutinhos de carro da praia mais perto, a Praia da Ericeira, né? E o imóvel está impecável, um imóvel de 2003, um condomínio impecável que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Lembrando que os contatos para você ter mais informações, fazer uma visita online, uma visita presencial, estão todos aqui embaixo. E lembrando também que é possível você financiar esse imóvel com os bancos portugueses. Basta você ter rendimento em qualquer parte do mundo. Não é preciso você viver em Portugal, não é preciso você ter documentação em Portugal. Basta você ter o NIF, que é o CPF português, o endereço de onde você vive e o seu passaporte válido. Nós fazemos aqui a pré-avaliação do financiamento e te ajuda a comprar esse e qualquer outro imóvel aqui em Portugal com os bancos portugueses e com um valor muito interessante, uma taxa média anual de 3,5%, anual 3,5%, o que é muito bacana. Para terem uma ideia, uma pessoa a volta dos 40, 42 anos, dando aqui uma entrada de 25% a 30%, vai viver nesse imóvel que você vai ver que é lindíssimo, por mais ou menos 1.000 euros por mês. É claro que se ela for mais jovem, a parcela fica um pouquinho mais baixa. Se você for mais velho, ela fica um pouquinho mais alta. O relógio já está tocando e é hora da gente ver o imóvel. Vem comigo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.